Fala pessoal do canal, aqui quem falou o Bruno do canal é o Bruno Aldroid E hoje eu estou trazendo um vídeo diferente pra vocês aí, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês aí a minha saga de azar nesse ano até agora, né? O ano tem três meses até agora, mas muita coisa já aconteceu aí na minha vida esse ano E eu quero falar com vocês, tá? A primeira coisa aí foi algumas coisas que aconteceu aí, vários fatos, né? Que eu quero passar pra você de azar, tá? Primeiro aí eu vou começar a falar da minha geladeira Que simplesmente a porta dela caiu Minha esposa estava usando lá e a porta caiu Então eu tive que comprar uma pecinha, trocar tudo Porque corroeu lá embaixo e ela caiu lá e a porta caiu, né? Pra arrumar ficaria uns 200, 600 reais Mas aí eu fui na internet, dei uma olhada lá, consegui comprar a pecinha Aí eu mesmo consegui trocar e resolvi, beleza Esse foi o primeiro azar desse ano, um azar bem mais leve Mas aí aconteceu um azar bem pior, né? Na minha rua onde que eu moro, tinha um buraco pequeno lá E aí começou a chover e esse buraco foi aumentando, aumentando Virou um buraco gigante Pra você ter ideia, vai até TV aí pra poder fazer a reportagem e tudo Mas beleza, não fica muito perto da minha casa Mas aí, esses tempos, teve uma chuva bem forte, né? E tinha uma pedra, um carro lá na rua E desviou a água pra minha escada, né? E aí encheu minha casa d'água Não totalmente, né? Você pode ver na imagem aí que minha filha gravou Que encheu um pouco ali Foi um monte de uma estona porque eu corri, né? Então quando eu vi que tava descendo água com barro aqui na minha casa Eu já corri pra poder ir lá em cima, lá que eu vi que tinha Já conseguimos tirar o carro, a pedra, tudo E ficou tudo ok Beleza, aí até aí tudo bem Aí passou mais um, sei lá, uma semana aí, alguma coisa Aí todo mundo sabe o que aconteceu com o meu Poco X3 Pro, né? E ele simplesmente parou de funcionar Muito triste, né? Um aparelho aí de mil e setecentos Ele tinha mais ou menos um ano e cinco meses E ele simplesmente parou de funcionar Não quis mais funcionar de jeito nenhum Quando você liga ele, ele só pisca um LED Vamos ver se dá pra vocês verem aqui Cadê? Quando você aperta aqui, ó Ele só pisca o LEDzinho aqui em cima Tá vendo? Vou apertar de novo, ó Tem hora que ele pisca, tem hora que não pisca Tá vendo? Então, mas aí pra arrumar ele Vai ficar aí mais ou menos um... Não sei, seiscentos contos, setecentos Mas eu sinceramente não tô muito afim De pegar e arrumar ele, né? Então, só pra você ver Se for só algumas coisas que aconteceu no começo desse ano Aí beleza, tudo bem Já aceitei, né? Perdi o celular praticamente Vou ter que gastar uma grana aí futuramente Pra poder comprar outro, né? Mas se não fosse ainda ruim Tudo isso que tá acontecendo, né? Que quebrou a geladeira Encheu d'água aqui minha casa, né? Eu sou um YouTube humilde, tá, pessoal? Humilde Não tenho muito dinheiro pra fazer as coisas Eu faço com o que eu tenho aqui Aí encheu a casa Molhou a casa aqui Ainda bem que não perdi nada, graças a Deus Só molhou mesmo Então, barro, todas essas coisas Então foi menos de mal Aí o celular queimou também, né? Que não eu disse pra vocês É o celular que eu uso aqui pra gravar os vídeos, tudo Usava ele, o Poco X3 NFC e um Redmi Note 8 aí E tem uma webcam que eu tô gravando aqui com vocês Aí depois, do nada O meu computador que eu tô gravando aqui com vocês aqui A PECA mãe dele parou de funcionar Deu um problema nela lá Ela só apitava e não ligava Então eu tive que ir Tá vendo essa PECA que tá aqui atrás Aqui, ó Eu tive que comprar uma dessa aqui Porque a outra que eu tenho parou de funcionar E aí eu tive que fazer um corre aí Comprei essa PECA aqui, né? Essa aqui, ó Eu comprei essa nova aqui Que é essa da Biostar É baratinha, né? Não é uma PECA muito cara aí Mas foi o que deu pra comprar E a minha outra era boa Porque era uma... A minha era essa daqui, ó A minha era essa daqui, ó Da... Da Gigabyte, né? Gigabyte não Da... Da Asus, né? Uma marca boa aqui, ó Tá vendo? Da Asus Muito boa E parou Tinha uns dois anos e meio Mais ou menos Deu esse problema Ela tá aqui ainda, né? Até guardei ela De recordação E deu algum problema Aqui no chip dela Alguma coisa assim E foi pro saco Aí eu tive que comprar outra também E mais uma grana Então esse ano Tá sendo bem difícil Pra mim por enquanto O ano mal começou E já aconteceu Todas essas coisas aí, né? Então pra você ver aqui Como que Vida de YouTube Não é fácil, né? Muitas coisas podem acontecer aí Só que a gente Geralmente não passa pra vocês, né? Eu tô passando isso aqui Porque eu achei Agora é engraçado Na hora que acontece Você fica triste, bravo Mas agora que já aconteceu tudo Já foi tudo resolvido A maioria das coisas Né? A gente até tira barato Agora aí, né? Mas o mais ruim Que eu achei Tirando a parte Da água que entrou Mas não foi nada Tão grave assim Foi a perca do meu Do Poco X3 Pro aí Que foi pro saco, né? Vou deixar ele guardado aqui Até um dia Se eu puder mexer nele Ou resolver mexer Porque eu tô pensando Em pegar um ou outro Xiaomi mesmo Ou vou partir aí Pra Motorola Ou vou pegar um Samsung, né? Tô vendo aí Até se você quiser Deixar nos comentários aí, né? Se qual celular Eu deveria pegar E se acontecer alguma coisa Parecida com você esse ano Porque Que nem eu disse Foi a geladeira Teve um buraco na rua Lá, né? Na rua A rua tá pra você Deve estar interditada Não passa carro Não passa nada Aí choveu Entrou água aqui na minha casa O celular Parou de funcionar E queimou A perca mãe do computador Tudo Cinco coisas importantes Que aconteceu Tudo em cima da hora Assim, né? Mas graças a Deus Ninguém se machucou Essas coisas aqui Mesmo sendo o cara Depois você repõe Pega outro E tudo bem, tá? Então eu queria Pedir pra vocês Deixa um like Compartilha o vídeo Isso ajuda demais No crescimento do canal E pra gente poder Ter um pouco mais de dinheiro Pra poder fazer as coisas aqui, né? Porque pra todo mundo que sabe Eu sou o pai de família Tenho minha esposa Minha filha Então tudo que eu faço aqui É... Não dá pra me pegar Todo o dinheiro que eu pego Do canal E investir aqui, né? Porque eu trabalho Só com isso aqui Só com o YouTube E mais algumas coisinhas ali Então todo o dinheiro que eu pego Eu invisto aqui Na minha casa, né? Comida Reforma Se precisar arrumar alguma coisa Comprar Essas coisas E gasto com o canal Quando dá também Tá, pessoal? Então esse foi Meu relato Eu queria passar pra vocês Porque foi engraçado Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Se gostou Compartilha Assina o canal Deixa um gostei E até o próximo vídeo aí